Eu também, e para de brincar As vezes vou parar pra ver, tento entender Por que na vida demorei por tanto tempo Vim envolvendo com umas doidas, nada a ver Enquanto teu amor sempre se fez mais perto De me fazer correr atrás, buscar meus ideais E gostando do que eu acho certo Com uma nega sagaz, ainda doce e eficaz Chico visão pros caminhos cegos Mas no fim tanto faz, só você é capaz De tratar nosso amor e quieto E tu brinca demais, sensualiza pro pai Me fazendo chegar ao extremo Do querer, tenta ver A minha proposta Então faz o que você gosta Está lançada a proposta Vem, faz o que quiser comigo Hoje, fique à vontade Então faz o que você gosta Está lançada a proposta Vem, faz o que quiser comigo Hoje, fique à vontade São outras horas na madruga e eu aqui Tô pelada na minha cama, cochilando Olhando essa cena, eu faço isso aqui Amor, vem do Itaqui, tá esfriando E tá gostosa demais E eu gosto demais De ver minha cama sentando Nem eu lembro da gente trancado no quarto Tô pedindo pra ouvir o meu novo versado Vem, meu amor, bebê Fica à vontade Brota aqui na base Vai ter sacanagem Fumaça à vontade Tu fica tranquila Só tem eu e tu Esquece a disciplina Escolhe o som Pode vir por cima Junto com a tamara Atira o sua calcinha, qual vai ser? Vamos piar dali Tomar o nitrão dali Toma uma braba aqui Ela sorri pra mim Fala, meu homem é foda Só tu mesmo Essa é a melhor forma É que ela é louca E mete o lucro comigo Fica na onda comigo Baila comigo Nosso final de noite É no quarto do Corinto Fala Então faz o que você gosta Você fala que não gosta de envolvido Mas fica louca quando vê a tropa passando Tá ligado é que vai me deixar perdido E quando eu olho Tu já tá se entregando Tu é braba demais Safada demais Não aguenta e passa salando Faixa preta sagaz Tudo doce na paz E o forte sempre americano Pouco a pouco eu tô te ganhando E no quarto você se perdendo Minha mão na tua velha preta Nós dois tegana o clima ameno Você diz que eu sou brabo demais E que tu não pode se envolver Porque eu ando na pista demais E isso não dá mais pra você Então faz o que você gosta Então faz o que você gosta Está lançada a proposta Vem, faz o que quiser comigo Hoje, fique à vontade Então faz o que você gosta Está lançada a proposta Vem, faz o que quiser comigo Hoje, fique à vontade E ela vem dar papo em mim com seu jeito sedutor Querendo arrumar a caô Só que eu não vou cair Ela só sabe mentir, mas consegue E quando eu peque na base Ela quer se divertir A roupa começa a cair Pra pelada poder escutar meus free Essa faixa rosa não quer mais sair daqui Pelada, ela é meu foco Põe reinici no copo, senta no meu colo Me chupa, eu me choco E você que tem joga E eu que não tenho, coloco E pra ser sincero Nós nunca fico no cero Sabe bem que te quero Mas se demorar não te espero Sei que me destaco nos olhares Mas só tenho olhares pra você E dessas aí eu vejo milhares E nenhuma se compara com você Parece teu corpo, me perco o todo Acha que eu sou louco em te perder Então confie em mim Que daqui a pouco eu tô aí Pra você já sabe o que Não, precisa se vestir então Escolhe teu melhor perfume Eu exalo o pecado e sei que tu gosta Nega, para de bater essa neurose Desfaz essa cara e aceita a proposta Então faz o que você gosta Está lançada a proposta Vem, faz o que quiser comigo hoje Fique à vontade Fique à vontade